Olá turma, tudo bom? Titi querido, tudo bom? Aconteceu uma multiplicação de tias por aqui nessa fofoca? Olha, você viu? É a tiazona, a tiazinha... Tiaziquinha... Tiaziquinha... O que foi isso, tia? Ó, explica, Titi, porque as outras tiazinhas estão aí, a boazinha e a mazinha, que a boazinha você já viu, que ela é boazinha, e tem a mazinha e tem eu, né, que sou eu, né? Ruti Raquel, Ruti Raquel, boa! Na verdade, nós vamos receber duas convidadas no programa daqui a pouco. Ai, é verdade! São famosas, já participaram de reality show, inclusive BBB, e elas vêm aqui junto pra gente dar uma tricotada melhor, né? E aí as tiazinhas estão guardando o lugar. Isso mesmo, educadinhas que são, que foram muito educadas por mim, moram na minha bolsa e ali estão hoje. Perfeito! Então, iremos tricotar sobre o Big Brother com pessoas que viveram a casa, né? E que entendem muito bem do jogo. E se você tiver alguma sugestão de quem é, arroba Gazeta Mulheres, entra lá, deixa a sua opinião, vamos ver se você é bom ou boa de palpite pra descobrir quem são as nossas convidadas. Ou uma curiosidade, né, que você queira saber do Big Brother ou do reality, também pergunta, né? Porque vai que a turma em casa tem alguma pergunta assim, ah, e o que aconteceu antes do não sei o que, do seu que lá? Pergunta! Sem dúvida! Foi boa essa minha? Foi ótimo, bem claro! Essa é a dica, pra melhorar um pouco, pra melhorar um pouco a dica, uma delas já ganhou o reality show. Ah, já ganhou? Já ganhou o reality show, daqui a pouco ela tá aqui pra contar pra gente. Fechado, então. Fechou? Eu sei que ela achou uma simpatia, encontrei as duas ali na sala dos milagres ali, na maquiagem, simpaticíssimas as duas. Eu achei, pelo menos, vamos ver, né? Vai ser um papo bom. Vai ser um papo gostoso. Mas vamos começar falando de alguém que também participou de um reality, mas foi a Fazenda. E, menino, vocês não sabem, ela deu vexame. Foi cantar com a Cráudia Milk? A Leite, a Cláudia Leite? A Cráudia Leite. E ela deu vexame. Tô falando da Cale a Boca, sabe? A Cale lá da Fazenda. A Cale da Fazenda, sim. Isso. Que gritava. Gritava. A noiva de César Black, ela foi fazer, olha, uma apresentação com a querida Claudinha Leite e ela deu um vexame e a gente tem o vídeo. Ah, vamos ver. Vamos ver. Roda, faz favor. Eu vou fazer um repertório, aí quando chegar nessa música, eu chamo de novo, vai. Eu não entendi, foi nada, como diria a Cláudia Leite. E explicamos, o que acontece? Cale subiu ao palco pra cantar uma música com a Cláudia Leite. Certo. Só que resolveu por ali ficar. Ah. Né, Titi? Ela queria dar conta do show e eu acho que é muito importante, em todo lugar que a gente vá, a gente saiba qual é o nosso tamanho. Verdade. E qual é a nossa necessidade, o que a gente pode ajudar ali. Então, aquele era um show da Cláudia Leite. Aí ela foi convidada pra cantar uma música e lá ficou. E queria cantar todas. E aí a Cláudia, de forma gentil, falou, olha, eu vou cantar mais algumas músicas e daqui a pouco eu te chamo de novo. Isso. Fora que ela tava um pouco, né, embriagada. Ah, não tava bem? Não estava muito bem. Tanto que a Cláudia Leite fala, né, Titi, ali no vídeo. Falou, ó, vai ficar mais bêbada do que tá? Não dá, né? Desce lá, ajuda ela. Que mexe. Olha ela descendo. É um parada pela turma. E o produtor da Cláudia coloca ela pra fora e bate assim, palma, assim, tipo, eu acho que era uma vitória interna dele, né? Como é que eu vou conseguir tirar essa moça do palco? E aí a hora que ela senta e vai... Viva! Graças a Deus. Que alívio, né? Que alívio, conseguimos tirar ela. Olha, e a turma na web não perdoe. Eles falam cada coisa engraçada, eu preciso ler pra vocês. O que que falaram? Ó, um lá no Twister falou assim, Claudinha fez igual banho, vamos lá que na volta eu compro. Vem aqui, ó, vamos lá que na volta eu compro, viu? Vamos lá, desce, depois eu compro pra você, tá bom? Isso, tchau, tchau. Ah, um outro falou aqui, esse aqui já foi mais pesado, achei. Ah, ela precisa parar de misturar bebida com tarja preta. Um outro falou, que inconveniente, meu Deus, a mulher não pode ver uma vergonha que já quer ir passar. Não pode ver uma vergonha que já quer ir passar, ai, muito bom. Ai, Cali, ô Cali Fonseca. Ô Cali. Não tropece mais, né, Cali? Já tropeçou tanto lá dentro do reality show, aqui fora dá uma segurada. Verdade, né? Dá uma segurada. E olha, vocês já tiveram problema com avião? Andando de avião, tá tudo... Turbulência, já passaram por turbulência? Menino, já peguei cada turbulência. Uma vez, eu nunca tinha viajado de avião, né? A Camelinha sabe disso, menino, começou uma buraqueira no céu, eu falei, gente, estamos sobrevivendo São Paulo, só pode ser. Aí me falaram que era a tal da turbulência. Ai, é desesperador, dá um medo, né? Nossa, senhor, dá um medo. Mas nunca caiu a máscara pra mim. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca tive essa história toda. Mas uma famosa passou por maus bocados. Ah, é? E eu tô falando da Stephanie Brito. A Stephanie Brito, a irmã do Kaique Brito, o avião onde ela tava, teve que fazer um pouso de emergência. A ex-pata. É, ex-pata. É, ex-pata. Ex-posa do pato. Verdade, bem lembrado, tia. Não é verdade? Eu não lembrava dessa história. Ela é ex-pata, Camelinha, ela foi mulher do pato. E eu pensando se era alguma coisa das chiquititas, ela não foi chiquitita? Foi chiquitita. Foi, né? Foi também, olha, você tá boa também. Foi chiquitita. E aí, gente, ela mesmo decidiu fazer um desabafo porque uma pessoa passou mal no voo. A pessoa parece que teve problema cardíaco e o avião que tava indo pra um lugar precisou fazer um pouso de emergência justamente pra socorrer essa pessoa. Nós temos o vídeo e a gente vai mostrar ela mesmo. Não tem o vídeo? Daqui a pouco, então, o vídeo fica pronto. A gente mostra o vídeo porque nesse vídeo ela dá todos os detalhes. Ela fala que a pessoa teve uma parada cardíaca e nessa parada cardíaca o pessoal, os comissários perguntaram assim, ei, deixa eu perguntar, tem alguma pessoa, tem algum médico, algum enfermeiro, algum profissional da saúde que possa ajudar? E aí algumas pessoas acabaram se manifestando, mas perceberam que era grave. Não era grave, era gravíssimo. E por isso, o piloto teve que ver qual era o aeroporto que era mais perto pra que descesse. Aí você vai falar, Tiago, ela contou sobre o estado de saúde da pessoa? Não. Porque a pessoa foi logo socorrida pela equipe de resgate do aeroporto, mas que o estado realmente era muito grave. Que loucura. Tomara que esteja bem, né, essa pessoa. Nossa, com certeza, né? É cada uma que acontece, né? A Angélica passou por maus bocados também com o avião. Muito famoso já. A equipe do Thierry, eu acho que a gente até mostrou aqui, não sei se você vai lembrar, Tia, a equipe do Thierry, eles estavam em dois aviões. Então, um jatinho pro Thierry e um outro jatinho pra banda. Thierry veio no jatinho, tudo tranquilo. No jatinho da banda, a porta abriu no meio do voo. Lembra? É verdade. Você lembra disso, Tia? A gente mostrou, é verdade. E a pessoa, um dos músicos, acabou filmando pra mostrar que a porta abriu, os instrumentos musicais estavam todos lá, os passageiros, os músicos estavam todos lá, extremamente aflitos, porque do nada a porta decide abrir. Que horror, né? Eu viajei, viajei não, andei de helicóptero a trabalho aqui pra fazer uma matéria pra gazeta. E aí, quando você vai no helicóptero gravando, eles tiram a porta. Então, você voa sem porta, gente. Que legal, né? Eu nunca tinha andado, não sou uma pessoa muito voadora, não gosto, não me sinto bem. A gente sabe. Sabe, né? Não sou muito. E aí, sem porta. E o câmera tinha tanto medo que ele gravou de olho fechado, a gente brinca. Ai, tadinho. Ele mirou e fechou o olho, porque ele tava pendurado na porta. É, você sabe que... Nossa, eu não sabia disso. Olha. Quando o Gugu tinha aquela história do paraquedas, que ele jogava o paraquedas, olha, que aí a pessoa tinha que resgatar o paraquedas e levá-la no estúdio do SBT, que ganhava uma televisão de 29 polegadas. Ah, era tão legal aquilo, né? Era sem portas. Entendeu? E era o comandante Hamilton que fazia aquela história toda. Era o Hamilton, né? E aí, ó, jogava o paraquedas e a pessoa tinha que fazer a história acontecer. Que legal, né? Você vê? Eu nunca viajei de helicóptero, assim. É diferente. É diferente, né? Parece que você tá levitando, porque não tem a correria do avião, né? Então é uma coisa que, de repente, você tá voando. Nossa senhora, eu nunca... É diferente. É diferente? É diferente. Olha, agora, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidamente. Fala, tia. Rapidamente não, porque a gente pode ficar um tempo, se quiser. Porque às vezes até o diretor fala, calma, não corre tanto na fofa. É porque a gente ficar um falando lá em cima do outro, não dá, né, tia? É. Não, é que a gente pensa rápido, né, tia? Isso. Né, cabelinha? Super. Mas, olha, ontem eu fiquei admirada também, porque eu não tinha botado reparo na poupança dessa moça. Como assim, tia? Eu já tinha colocado reparo na vida pessoal dela, já tinha botado reparo na mãe dela, que é lindíssima. Mas, na poupança dela, eu não sabia. De que a senhora tá falando? Ela tinha, assim, digamos, uma abundância. Ah. Yasmin Brunet. Ah, eu também botei reparo na poupança dela. Desde a primeira... Porque ela usou uma roupa outro dia, que era uma calça, que tinha a poupança marcando, mas era um desenho, né? E aí, ontem, na festa, a calça era da mesma espécie, não era? Então, era uma calça. Era na poupança. Ah, nossa, gente, olha, foi uma poupança. Olha, não vi essa poupança, acho que desde a época do Banco Bamerindos. Juro por Deus. Mas, olha, era o tamanho de poupança. E aí, a turma ficou, foi o comentário, falou, gente, mas e aí? É natural ou não é a poupança da Yasmin? Ela malha muito, tia? Então, segundo ela, ela malha bastante e ela tem uma tendência a engordar na poupança e no quadril. Olha que sorte dela. Onde as mulheres, geralmente, vão para a academia tentando crescer o glúteo. Justamente. Porque não consegue. Porque ela tem uma cinturinha bem fininha e um bumbum grande. Ela disse o seguinte, a minha poupança é 100% de verdade, é gordura. Quando engordo, vai sempre para o quadril, é bumbum. E ela disse também que ela usa, ela adapta a bioestimulador de colágeno para a região. Ah, que legal. Aí, quem diz que deixa o glúteo mais empinado. Então, tia... Que é o mesmo que a gente faz no rosto também. Ah, é? Mas tem produto, então, tia. É, é o bio... Você, ela falou que é natural, como é que chama o negócio que ela falou que tem? É bioestimulador de colágeno. Mas acho que é só para dar uma estimulada. É, é que ele estimula a produção de colágeno. Então, tem uma ajuda, mas não é que ela colocou algo. Ela coloca algo que faz com que o corpo dela produza mais colágeno. Ah, então. Porque, geralmente, as famosas, elas fazem aquele procedimento de um preenchedor, né? No bumbum, aquela coisa. A Cláudia Raia já fez. O Reinaldo Janequini já fez também. Verdade. Para dar uma turbinada no bumbum. Um up. Um up. E agora, ela falou que não tem. Mas eu acho que é bem nutrido, não é, tia? Então, o que chamou a atenção foi esse curto intervalo de tempo ter dado um up tão up. É a mesma calça, parece, não parece? Entendeu? A da esquerda está mais... Murcha. Vazia. É que ela engordou. Mais vazia. É, será que ela engordou? Ela não falou que ela engordou? A cintura continuou a fininha. A fininha. A turma botou reparo. Falou, olha, eu acho que tem alguma coisa aí. Porque o espaço é muito pequeno para o bumbum ganhar tanta forma, né? É, eu acho. Mas ela diz que não, que ela não faz procedimento. Ela só faz esse do estimulador que há, então. Isso que a Camilhinha estava falando. Não é um procedimento, assim, invasivo. Que é o que ela fala. Ela fala, olha, não faça o procedimento invasivo. Tem gente que acha também que ela enxertou gordura na região. Não sei. Que é comum também, né? Será que as nossas amigas que vão vir daqui a pouco, a gente podia perguntar para elas se elas já fizeram alguma coisa no bumbum também. Vamos perguntar. Eu já fiz. A senhora fez o quê? Eu conto depois. E vamos perguntar para elas tudo sobre essa edição, o que elas acham. Boa. Eu vou dar um recado e volto. Seu cabelo está lindo. Você gostou, tia? Eu amei. E aí, na volta, elas estarão aqui, no lugar das tiazinhas. Mas vamos falar de cabelo? Justamente dele. Freedom, freedom